Alguns dos personagens secundários que aparecem na terceira temporada incluem a mãe de Judite Lenore, interpretada por Annie Potts, que causa problemas para Alan, a namorada de Charlie, Mia, interpretada por Emanuele Valgier, que desencadeia uma rivalidade entre Charlie e Alan, e a ex-namorada de Alan, Melissa, interpretada por Kelly Stables, que retorna para sua vida de forma inesperada. Além disso, a terceira temporada apresenta participações especiais de celebridades como Denise Richards, que interpreta Lisa, uma amiga de Charlie, e Michael Clark Duncan, que interpreta um guarda-costas contratado.